Eu tenho procurado dar mais intensidade ao diálogo entre o que dizemos na tribuna e os brasileiros através da internet. A minha página é www.robertorequião.com.br E eu também me comunico pelo Twitter, arroba Requião PMDB. Desta forma, conseguimos um retorno em relação àquilo que dizemos nesta tribuna. Ontem, notei, assistindo do meu gabinete, o plenário, que finalmente o Congresso, ou pelo menos o Senado, acorda para a discussão das raízes da crise econômica que o mundo vive e que atinge o nosso país. Vi, para meu espanto, o senador Cristóvão Buarque abandonar o tema da educação, tema que lhe é tão caro, e despertar para a sua profissão, economista e professor de economia que é da nossa Universidade em Brasília. Nós estamos, de alguma forma, esquecendo as raízes da crise e os seus reflexos na economia brasileira. Com o risco de ser recorrente, uma vez que já me referi a esse tema nesta tribuna algumas vezes, vou abordá-lo novamente. Tudo começou, senador Cristóvão Buarque, em Bretton Woods, no grande encontro, onde os Estados Unidos da América do Norte, virtual vencedor da guerra, impôs o dólar como moeda de troca global, com uma restrição. Para cada dólar emitido, os Estados Unidos acumulariam, no famoso forte Nox, o equivalente em ouro. Era a moeda, era o lastro da moeda norte-americana. É uma coisa que eu tenho dificuldade de compreender até hoje, porque é uma contrapartida medieval. O lastro da emissão de moeda de um país devia ser a sua própria produção, o seu produto interno bruto, os bens e serviços, que ele coloca à disposição da sua sociedade e do mundo. Mas era. Era o lastro ouro. A partir daí, os Estados Unidos se puseram a pintar papel de verde. E no governo Reagan esqueceram da contrapartida. Emitiram sem contrapartida. E hoje, certamente, nós temos em papel pintado de verde, em dólar circulando no planeta, algumas vezes mais que o produto interno bruto, não dos Estados Unidos na América do Norte, mas o produto interno bruto do planeta Terra. Muitas vezes mais. Dezenas de vezes mais. Centenas de vezes mais. E com esse papel pintado, os Estados Unidos da América do Norte saíram comprando economias, estabelecendo o seu poderio e a sua dominação, tendo como lastro, única e exclusivamente, o seu poderio militar, que já estava afirmado em Bretton Woods. A economia americana A economia americana ter o seu poderio itat flest gbble, sob que a última e a sua dona, que é o seu poderio, E vamos tentar conferir os outros motivos do Twitter, o que a gente que é um seralinário,